Vamos ao vivo agora a Blumenau conversar com a Jamile Cardoso, porque você que está acompanhando o nosso Santa Catarina no Ar já viu que teve mais um homicídio em Blumenau e quem traz os detalhes desse caso é a Jamile. Boa quinta-feira pra você, Jamile. Olá, bom dia Henrique e todos que acompanham o Santa Catarina no Ar. Pois é, a quinta-feira já começa com essa notícia de mais uma morte violenta em Blumenau. O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje, por volta de meia-noite e cinco, na Rua das Bromélias, no bairro Fortaleza Alta. E como foi que isso aconteceu? A vítima, o seu Celso Ramiro Cordeiro dos Santos, de 54 anos de idade, estava se preparando para dormir quando chegou alguém na frente da casa dele e o chamou pelo nome. Era uma pessoa conhecida, porque o seu Celso foi atendê-lo e quando chegou perto, aí os vizinhos e os familiares ouviram os disparos. Pelo menos quatro tiros acertaram a vítima. O atirador fez os disparos à queima-roupa e na sequência fugiu a pé. Seria um homem moreno, de estatura baixa, que vestia calça jeans. A esposa e um filho adolescente do seu Celso estavam dentro de casa, foram ver o que tinha acontecido e encontraram ele já sem vida. O SAMU esteve no local, constatou o óbito. A polícia militar também chegou bem rápido, fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. E a partir dali começou então o trabalho de investigação da Polícia Civil e com muitas informações que devem ser colhidas pelo IGP, o Instituto Geral de Perícias. E uma informação bem importante colhida no local foi a seguinte, a de que o seu Celso, que trabalhava como revendedor de automóveis aqui em Blumenau, estava com uma faca na cintura. Ou seja, muito provavelmente quando ele foi chamado por essa pessoa lá no portão de casa, ele já foi com algum receio. Era uma pessoa conhecida e pode ser alguém com quem ele já tinha algum tipo de desavença ou até mesmo alguém que devia alguma coisa para o seu Celso. Porque de acordo com informações dos familiares, pelo fato de ele ser um revendedor de automóveis, ele tinha aí nos últimos dias feito cobranças a clientes que estariam com contas em atraso. E esse pode ter sido o motivo desse crime. É claro que tudo agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Agentes da DIC estiveram no local ontem à noite, conversaram com as testemunhas e certamente já estão nas ruas à procura de possíveis suspeitos. Lembrando que esse já é o oitavo homicídio registrado este ano, desde o primeiro dia de janeiro de 2018, em Blumenau. A cidade realmente vive uma onda de violência. Dois desses crimes foram cometidos dentro do presídio regional de Blumenau.